Oi pessoal, boa tarde, fim de semana chegando e o Atalá Esporte já está no ar cheio de informações bacanas pra você. E a gente começa com a turma que não mede esforços quando o assunto é corrida de rua. A equipe Filhos do Vento já está de malas prontas pra encarar mais uma meia maratona internacional este fim de semana. A turma aí treina firme para a competição. Eles fazem parte da equipe Filhos do Vento de Nossa Senhora do Socorro. A meia maratona internacional de Juazeiro tem um percurso de 21 quilômetros. Seu Valder Migóis, o capoteiro, vai correr na categoria 50 anos. Essa será a quarta vez que ele disputa a prova e conhece bem todos os atalhos. A prova é totalmente plana, só no plano. Então a gente vai fazer uma boa prova. Vera Lúcia pratica atletismo há quatro anos, mas vai participar de uma meia maratona pela primeira vez. A ideia é completar a prova. Eu treinei bastante, né? Aí tive muito incentivo dos meninos e pretendo completar a prova se Deus quiser, né? O grupo viaja de ônibus neste sábado pela manhã. São cerca de 500 quilômetros de estrada e sete horas de viagem. Nem mesmo o cansaço desanima os atletas. A vida da gente é feita de desafios e obstáculos a serem vencidos, né? Então esse faz parte da nossa vida, que é vencer mais esse obstáculo e sairmos vencedores. E aí Obrigado.